Tu nunca se apaixonou com uma pessoa que você faz par romântico, não? Porque o Anthony, o Marcelo Anthony, falou aqui a paixão acontece realmente, não existe, não acontece com amor, acontece a paixão. As pessoas se apaixonam realmente pelo seu personagem. Tu se apaixonou por alguém assim na novela, nessas coisas assim? No primeiro trabalho eu tive uma paixonite, meu pai era a Tayla, a Tayla Yala, que é a Ariana que nem eu, se tornou uma amiga, brother da vida, enfim. E rolou uma paixonite na época ali com a Tayla. A gente chegou a ter alguma coisinha, mas foi muito rápido, mas rolou uma paixonitezinha. Depois disso, cara, nunca mais. Eu acho que eu aprendi a separar muito bem as coisas, mas é aquele lance assim. Você tem uma oportunidade muito grande de se apaixonar, porque imagina, você está numa interação ali física, emocional, muito tempo gasto juntos ali, né? E se você está sozinho, não está aberto para isso, pode acontecer facilmente, né? Exatamente. Confundir com o personagem. Porque é muita... Muita química, né? O bagulho faz... A oportunidade está muito grande. Está muito grande, né? Ainda está dizendo que você está com aquela pessoa. Você ainda está... Aí você pega mesmo. Aí é uma parada... O Rabelo também se apaixonou lá no Zorra Total pela Juninho Play. Sim. Ele fazia o par romântico com a Juninho Play. Samanta, foi. A Samanta. Aquele... Eu sempre falo isso aqui, meu irmão. Muito maneiro o personagem. Juninho Play. Muito legal. Agora vem cá, está aqui o momento. Marcou. Sim. Esse cara, meu irmão, tem um currículo aqui, porra. Tem, porra. Namorou as modelos, até a Argentina, porra. Namorou a Pâmela Tomé, a atriz da Pâmela Tomé, em 2018. O cara aqui, meu irmão, está aqui no teu histórico. Você namorou a Lise Grandene, cara. A Lise Grandene, que era dona da Grandene, que era a esposa do... A Lise é filha do Alexandre, né? Grandene. A Lise é filha do Alexandre Grandene. É. E a mãe dela também é Lise, não é? A mãe dela... A mãe dela, acho que era Lise, né? É Lise. Eu conheci a mãe dela, velho. Era Lise, era. A mãe dela morou... Ô, Mery, ela morava no nosso prédio, quando a gente era casado, cara. O Serginho tinha um ano de idade. Aonde? Na Gávea? Na professor Manuel Ferreira, na Gávea. Ah, é a Gávea. A mãe dela morava lá. Ela namorava o Alexandre Grandene, nessa época. Caramba, mas ela namorou o Roger Andrés. Ela namorou... Não. Aí é a filha, né? A Lise. Está com o Roger Andrés. É. Ele é sócio do meu filho na Áustria. Ah, é? A Lise... Que legal. Está tudo fechado aqui. Ele e o meu filho, o da Áustria, os dois são sócios. O Netinho. Que legal. Que maneiro. Então, vamos ver se eu entendi aqui um pouco. A Lise Grandene, que eu conheci há trinta e poucos anos atrás, é a mãe da Lise que você namorou, então. Que é filho do Alexandre Grandene. Então, a memória agora talvez pode estar me falhando aqui. Eu não sei se é a Lise. Eu acho que o nome dela era Lise. Eu acho que era Lise. Não, não. Tudo deve ser essa. É, Lise é quem eu namorei. É, Grandene, que é a filha do Grandene, deve ser a filha da Lise, que eu acho que até... Eu não sei também. Eu acho que a Lise, mãe dessa menina, já faleceu. Já. Sim. Teve um problema que faleceu, blá blá. Sim, sim. Então é ela mesmo. Sim. Eu a conheci, ela morava no prédio, na cobertura da Manoel Ferreira. De vez em quando eu encontrei ela lá embaixo, e ela fazia, blá 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 blá, blá blá blá. E ela namorava o Alexandre Grandene e tal. Ela era super divertida. É, super divertida. Eu me dei super bem com ela. E eu soube que ela foi embora, não sei como que ela foi embora e tal, um tempo atrás. Eu falei, poxa vida, a Lise que eu conheci, babá. Então você namorou a filha dela. Namorei a Lise. Que hoje já casaram com o Roger Grace, é isso? É isso. Caramba, esse mundo é todo louco. Eu sei ser casado, eu sei que namora com ele. Namora do Roger Grace, caramba, como é que esse mundo é louco, não é, blá 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 Tchau.